Para fazer um futuro melhor, precisamos dar continuidade às melhores histórias. E essa é uma delas. No dia 30 de junho de 1970, nascia em presidente prudente Pedro Arley Caravina. Filho do motorista Miguel Antônio Caravina e da costureira Marina Boaro Caravina, Pedro foi criado para ser um homem de estudo e muito trabalho. E assim aconteceu. Ainda com 11 anos de idade, Pedro já trabalhava vendendo salgados. Aos 13, ingressou na Guarda Mirim, onde trabalhou de ascensorista de elevador a entregador de vidros. E, com apenas 16 anos, teve seu primeiro registro de emprego na empresa de bebidas Funada. No ano seguinte, aos 17 anos, assumiu a chefia do departamento pessoal da empresa e ingressou na Faculdade de Ciências Contábeis. Poucos anos depois, muita coisa mudou na vida do jovem Caravina. Em 1990, já aprovado no concurso para investigador, resolveu trocar as ciências contábeis pelo direito. E o progresso não acontecia apenas na vida profissional. Em 91, Caravina casou-se com Vanderleia Duarte, estudante de fisioterapia. Frutos dessa união, Thaís e Bruna chegaram para dar um novo propósito à sua vida. E, em 2006, sua sobrinha Daiane também passou a fazer parte da família. Em 2000, Caravina foi aprovado para delegado da Polícia Civil e logo foi requisitado para trabalhar em Bataguaçu. Encantado pela cidade, pelas pessoas, Caravina fez de Bataguaçu o seu lar, onde escolheu criar suas filhas e fazer a diferença com o seu trabalho. A minha história com Bataguaçu é uma história bem antiga. Começou lá nos anos 2000, quando eu fui para lá para exercer a função de delegado de polícia. E dentro da função de delegado, eu percebi que muitas coisas que eu atendia eram mais questões sociais do que questões de segurança pública. Isso me levou a envolver com a sociedade, ajudar a resolver os problemas das pessoas, se envolver com o social de Bataguaçu e que me levou a ser prefeito da cidade. Foram muitos anos de um trabalho transformador como delegado, principalmente no auxílio aos dependentes químicos, estando à frente da Associação Amor e Vida, com a qual realizou grandes eventos, sendo o Bata Rodeio o mais famoso deles. A partir disso, ele enxergou na política a oportunidade de melhorar ainda mais a vida das pessoas. Então, em 2012, depois de concluir o curso de pós-graduação em gestão pública na UFMS, foi eleito prefeito de Bataguaçu e reeleito em 2016, concluindo seu segundo mandato com mais de 90% de aprovação popular. Nos oito anos de gestão caravina, Bataguaçu evoluiu como nunca. Com a pavimentação de praticamente todos os bairros e a revitalização e sinalização das principais vias, o município vivenciou um grande progresso. Todos os setores tiveram expressivos investimentos, especialmente a área da saúde, que teve uma significativa transformação com a construção de dois novos postos de saúde e reforma das demais unidades. A Clínica da Mulher, com o serviço de mamografia, o Centro de Tomografia e Centro de Fisioterapia, o CAPES, e a tão esperada clínica de hemodiálise, além de ser o primeiro município do estado a implantar o sistema de telemedicina. Indo além da gestão municipal, caravina teve presença marcante como presidente eleito da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, por dois mandatos, quando ampliou e modernizou toda a estrutura da sede da entidade. A gestão responsável o levou a ser membro do Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios, participando diretamente de importantes conquistas para o municipalismo brasileiro. No início de 2021, a convite do governador Reinaldo Azambuja, assumiu como secretário adjunto da CEINFRA, onde ao lado do secretário Eduardo Ridel, ajudou a executar obras de infraestrutura em todos os municípios do Mato Grosso do Sul, destacando-se as obras do Bioparque do Pantanal, a revitalização do Parque dos Poderes, o programa Estrada Viva e o Hospital Regional de Três Lagoas. Esse é o Pedro Caravina, um filho de pais humildes que, desde cedo, batalhou muito, estudou muito e criou uma família cheia de amor. Eu sou um homem de muito trabalho, transparência, respeito e cumpridor da lei. Tenho muito orgulho da minha história e sei que posso fazer muito pelo meu Mato Grosso do Sul. Vem comigo! O nome é Caravina, pelo MS, com trabalho bem feito.